Desce com o dedinho na boca, sobe fazendo carão Pega o cabelo, pus faixa preta, pica de 4 na posição Pica de 4 na posição Pica de 4 na posição Hoje é sexta-feira e com as amigas ela surta Hoje é sexta-feira e com as amigas ela surta Toma tapa na sua bunda, toma vagabunda Toma tapa na bunda Toma vagabunda, toma tapa na sua bunda Me pediu pra socar com força, agora quer vim reclamar Continuo na posição Vai ter que aguentar Vou te socar, te socar até na minha pica Tu goza, vou te socar Broto na sua base, vai rolando putaria Broto na sua base, vai rolando putaria Pera aí, que eu vou chamar minha amiga Pera aí, que eu vou chamar minha amiga Putaria, putaria avançada Vai, vai dano, vai, vai, só dano pirocador Vai, vai dano, vai, vai dano DJ Fiuza lançou a braba fila da bunda Quando o PH chega lança no Youtube, fudeu A CIDADE NO BRASIL